Galera, e acabou de liberar o jogo Redfall, gravei uma gameplay pra vocês e pra vocês verem como é que tá o desempenho do jogo. A configuração do meu PC completa tá aqui embaixo na descrição, eu tenho um Ryzen 5 5600X, uma RX 5700XT como placa de vídeo, 32GB de memória RAM, o jogo tá instalado num SSD NVMe e eu tô utilizando o Windows 11, versão mais atualizada. O jogo conta com suporte ao FSR 2.1 que eu achei bem interessante, tô jogando a versão do Windows 11 pelo aplicativo do Xbox no PC, tô jogando através do PC Game Pass e o jogo galera tá na qualidade épica, é a qualidade máxima que eu consegui colocar o jogo ali em Full HD, 60fps que é a taxa de atualização do meu monitor e a forma que eu jogo aqui e eu gravo pra vocês pra compartilhar essa gameplay pra vocês aí, beleza? Vai ser uma gameplay não comentada, o jogo ele tem algumas quedas de FPS, não tá super mal otimizado tá, dá pra jogar ali, ele tem umas beliscadas no FPS ali que nem vocês vão ver na gameplay, eu usei o próprio programa da AMD que é o que tá no driver pra poder gravar a gameplay pra vocês aí, beleza? Tamo junto, espero que gostem, não se esqueçam de deixar o like e depois eu vou tentar fazer umas gameplays desse jogo, de uma outra, conto as qualidades gráficas pra vocês aí, vou ver se eu gravo isso aí amanhã, o jogo acabou de lançar, eu já gravei, já postei esse vídeo aqui pra vocês, Não sei se vai ter update melhorando a questão do desempenho do jogo, antes de eu instalar, eu tinha instalado o jogo né, feito o preload e na hora de abrir teve uma atualização ali que movimentou praticamente 95GB do jogo e não sei se vai ter algumas outras atualizações pra melhorar a questão do desempenho O gráfico do jogo eu achei muito bonito, tá bonito o jogo ali, a iluminação tá bem bacana, é um jogo de tiro em primeira pessoa onde a gente enfrenta vampiros numa cidadezinha ali, então fiquem com a GMP, não se esqueçam do like, valeu, fui, até mais! Eu matei o sol, eu destruí a aurora E aí Tchau, tchau. 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 Wow. Sinalizadores. Alguém precisa de ajuda. Cuidado. Olha o que tá fazendo. Neto, o que foi? Calma. Você bateu a cabeça dela em todos os degraus, imbecil. E daí? E daí, querido? Quase lá. Saiam daí, Ita. Tchau. 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 Vamos lá. Isso é o melhor que o podem fazer? Merda! Sombra-morte! Sombra-morte!